Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera Vou colocar uns exércitos aqui em posição e só vamos E só vamos Esses caras vão demorar uma eternidade, né? Ok, ok, ok Ok, o que foi isso? Não, não faça isso Por que você tá vindo por aqui? Vindo por aqui, caramba Não é tão difícil Vai ficar fazendo zoeira ali, né? Com certeza que vai Com certeza vai Eu quero Esses dois aqui já estão sendo convertidos Eu convertei isso aqui Ferta a distância dos fortes, oito É, então Dois, dois... Ah, até que eles não ruxaram fortes nível 20 aqui, não Tem alguns fortes nível 8 só Nível 6, é Não, estamos bem 4, 1, 1, ok Tá tranquilo, tá tranquilo Tá sossegado Tá, esse cara Tá indo lá do outro lado do universo Porque eu vou precisar de um exército aqui pra Enfim, fazer SIG nessas coisas aqui Enquanto isso, meus outros caras se posicionam Então, Deus do céu Vai demorar uma eternidade Na verdade, você sai daqui Eu vou fabricar Spy Network em Ming Pra ganhar SIG ability E é isso Espera os caras se posicionarem, galera Vamos ver qual tributário é mais forte Acho que você se deu mal Vamos ver qual tributário é mais forte Não quero converter nada pra vocês, não Corta isso aqui, vai Deixa eu ver o Day também Mil anos depois, é tipo isso Lembra que eu falei que eu tava com preguiça de fazer isso? Exatamente por isso A distância é muito grande Muito grande Quanto faz Conversão feita é com sucesso Volta só você Dessa região aqui, sim Das que eu posso converter, claro Meus caras estão dando um jeito ali Perfeito Ming tá pedindo acesso militar Que coisa Interessante, Ming Ah, falando em Ming Pedir acesso militar Eu deveria estar anexando você, né Porque com certeza você não faz parte Da minha Mas eu só posso te anexar em 704 também Fala sério Vou rolar um general Última pessoa que falou Foi o seu Wolf Wolf Bullion Pum É isso Mães Constantinópolis, etc Mas essa lá na frente já chegou ou não? Aparentemente não, né Ok, já chegou na verdade Ah, vamos lá Primeiro eu declaro guerra em Oirot Imperialismo mesmo Ming e Haishi vão vir Ok Deveria ter feito um Raishi Ter quebrado a aliança com você Mas enfim Não dá até mais tempo, né? Não Vem pra cá Você vem pra cá E Pra cá Ok E Daí Além disso Eu declaro guerra aqui Vamos Conversões com sucesso Vou ver Tem a região da circassia Aqui, vai Agora vai, galera Agora vai Posso declarar minha outra guerra já? Eu posso Agora Ming não vai vir mesmo Eu tenho uma quebra de paz ali Mas Ok Ninguém liga Vou tirar isso O que é isso? Nascei muito ponto diplomático Mas O que é isso? Deixa eu Dá um boost aqui só Perfeito É isso Agora o que eu preciso fazer É Sério? Que não saiu de mim? Onde o Enlightenment saiu? Onde o fucking Enlightenment saiu? Novara Ah, fala Hã? Se eu vou levar o trade Aqui Enlightenment Ah, certas coisas É gracinha do jogo Única explicação Ok Isso aqui Isso aqui Já acabou Vai lá Exércitos De minions Pega esses caras Vai Reformad Você faz parte Por que você ainda não Se converteu? Sim De verdade Você faz parte do Não Você já se converteu Ok Você só não converteu A província Ok Ok Salve Salve O Aca Ivan Newton Quem é vivo Sempre aparece É isso aí Meu querido Como vai? Quanto tempo? Tô brigando Com Eu tô Com meus tributários Brigando com os tributários Entendeu? Quero seu vassalagem Gazimuk E declarar a guerra Tô com vontade Não vou mentir Não A vontade é exatamente essa Cara Eu só preciso disso aqui Ou disso aqui Sei lá Isso aqui seria melhor Só isso que eu quero Só essa província Mais nada É só aquela Provincia Continuar Convertendo isso aqui Mano Sua Pode ser Obrigado E aí Você já se entrega Ou não? Ainda não Realmente se eu não pegar A capital Não vai rolar Cara O jogo tá muito lento Galera Meu FPS Tá caindo a 8 Tá vendo? Aqui já caiu também Maravilhoso Agora você se entrega Quer saber? Você me passou muita raiva Você me passou muita raiva Tchau Full annexation É o que eu demanda Onde o annexation eu estou? 7% Ok Isso aqui me daria 76 Maravilhoso Ok Quem tá desleal Pra variar Hungria Hello there Hungria Deixa eu fazer cores Onde eu preciso fazer cores Melhor é que tá dando tempo De tratar de paz Com os autodurps também Não sei se vai dar tempo De fazer tudo Dos autodurps Mas o que tá dando tempo Tá Deixa eu ver quando 709 É não A gente vai quebrar paz Com ele também Isso foi o maior Poderward de todos Né Não Foi não Já fez pior O que que você tá fazendo? Ah Knowledge Você não quer se entregar? Sério Tipo Eu já Dominei Aqui tudo Você ainda não quer se entregar Come on E aí Ainda não Porque O que que tá vindo pra zoeira Pra cá? Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Eu quis forte que é um forte nível 6 Não é? Yep Exatamente Ele é um forte nível 6 Você entrega Vai É Você entrega Melhor Eu não quero nada com você Eu não quero nada com você Você entrega Quase lá Mais dois meses Ou vocês querem ver o massacre Meu Deus Eu não consigo clicar Galera Ou vocês querem ver o massacre Vocês querem ver o massacre Ou eu posso fazer paz Provavelmente eles já se entregam Tá vendo? Vocês querem ver o massacre Ou O que? Agora que tá em guerra Aproveita e embala E domina também Galera é foda São as trade companhias Eu não entendi o Rodrigo O que que são as trade companhias? Meu Deus O jogo tá muito travado Olha lá Haixi tá fazendo zoeira ali Ok Mano em Haixi fazer zoeira Essa parte que não é legal Haixi Mas ok Se esses caras ficarem juntos Eu vou mandar pra capital de Haixi Domina Beijing Não tem necessidade nenhuma Mas ok Se ele diminui um monte de nação Suécia foi integrada com sucesso Eu deveria finalizar a guerra E Começar a anexar meus vassalos De verdade Se não eu vou ter problemas Meu Deus Meu Deus A capital de Haixi É onde? Não deveria ser por aqui O que é essa capital? Ué O que? Não tá né É Eu sinceramente não sei como você tá aí Mas ok Não galera Eu vou Eu vou parar essa guerra aqui Eu vou parar porque eu quero Se bem que não dá pra anexar ninguém Gazimuk não tá na época de anexar ainda Castelo eu já tô anexando Suécia já foi Polônia Vou anexar só em 706 Hungria Só em 706 Great Yard Great Yard já daria pra anexar Gazimuk também não dá Ok Deixa eu ver uma coisa É Vou cancelar essa guerra aqui galera Não Não tô afim O jogo tá travando demais Sorry 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 Mas sinceramente não rola Um fica aqui Na verdade já tem um ali Um fica por aqui por favor Outro por aqui Outro por aqui Outro por aqui Outro vem pra cá É isso É isso Ok Posso intervir na guerra de quem? De Janiger Cindy e Bengal são great powers Cindy, Bengal e etc Ok Ok, né Ok, né Variris Ah, põe o diplomático pra anexar tantos vassalos É bem isso Estou quase declarando guerra neles Não posso anexar, caramba Acho que eu não posso anexar você Caramba Mano Deixa eu anexar de uma vez Great Yard Sou inútil Amém. Ok, faltam essas conversões aqui ainda, a galera quer saber de uma coisa, aí outro derps, a Juran e Brunei, para variar né, só para variar, ei Brunei, come on man, não, 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 não threaten no more, eu quero, se você quer a sua aliança, eu tomando, se tem aqui, droga, não, Juran, não, não faça isso, bom, na verdade isso não é ruim, sim, definitivamente não é ruim, só que o capital está aqui né, na verdade definitivamente não é ruim, porque assim eu não preciso pagar, a quebra, eu não preciso pagar a quebra aqui, na verdade isso é bem bom, Diz a lenda que para o jogo ficar lindo de novo é só transformar todo mundo em uma nação só, não, sem o outro conquest, sem outro conquest, daria muito trabalho, os caras já estão posicionados, ok, os caras já estão posicionados, ok, o que que os caras estão vindo fazer aqui, o cara está voltando para casa e olha o que acontece, a gente vai isso aqui, dois para cá, 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 e é isso, ok, guerra rápida, galera, essa ferramenta, essa mecânica de quebrar paz é muito OP, não faz muita diferença, porque não sabemos a partir de quem seria o carro em todo mundo, é exatamente, tipo, vocês viram a quantidade de exércitos indo para cima de mim, tipo, tem 1.18 milhões do meu lado aqui, vamos olhar, vai, quantos exércitos Ming tem no total, eu tenho 625K, Ming tem metade do que eu tenho, só que além disso, tá, além disso, tem dos meus vassalos, tá, então, é não, realmente não daria graça, o que é isso, os meus vassalos administrativos, ou aquilo ali, não, temos vassalos administrativos, ok, 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 está sendo convertido, o que é isso aqui, as obras não precisam, então, isso precisa, ou isso precisa, mas toda essa parte aqui que foi dos otomanos eu vou ter que converter, ah, esses filhos da mãe não me ajudaram, os inúteis, send load, ok, não vai cair não, é, caiu, ok, entende, ó, tão forte nem em cima, ah, fala sério, e você ficou sem líder ainda, pra melhorar tudo, ok, melhor que isso impossível, não tem esses caras juntos, ok, ok, cara, deixa um, sei lá, da stab up, vamos da tech up, vai, não, não dá, stab up, stab up com 85 de overextension, ó, aí valeu a pena, depois de formar ganhando, você pode libertar os otomanos de novo? Posso, só não tem necessidade, mas poder pode, vou tentar entender se eu tava ganhando ou perdendo aqui, né, a galera voltando pra casa, olha, olha isso galera, olha o movimento em massa voltando pra casa aqui, ok, ei você, eu só quero as coisas otomanas, você nem me interessa, ok, ok, de grana, não, um pouco menos então de grana, ok, tchau, tchuu tchuu tchuu, tchuu tchuu, tchuu tchuu, fiquei um grande standard, né, não tive paciência pra esperar, aqui, 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 perfeito, ok, galera, eu tô com 790 pontos ainda, uau, bom, galera, assim, quer saber, bom, vou encerrar, próximo episódio, é o episódio da verdade, galera, nós vamos adicionar tudo que for possível na guerrilla, nós vamos soltar os otomanos só pra falar que eles foram nossos vassalos por algum tempo, nós vamos soltar o, nós vamos soltar a Rússia só pra falar que ela foi nossa vassala por algum tempo, e vai ser isso. meu nome é Waka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até mais, tchau, tchau. Tchau.